Gravando Paradinha Vamos passar a cantar na Paradinha? Não, baby Tadinha não Um, dois, três Paradinha 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 Oi, gente Olha o feijo do Zumecar, ó E aí, gente, tudo bom? A gente recebeu muitas mensagens carinhosas, grandes e maravilhosas Depois do nosso último vídeo falando sobre o dia do nosso casamento Tem vídeo que eu fiquei até seis horas da manhã conversando com algumas pessoas Foi super gostoso Sim, muito gostoso ver o carinho de todo mundo com o nosso casamento Muito gostoso receber o carinho, então muito obrigado Muito obrigada mesmo, gente Isso faz toda a diferença, assim, da gente continuar a estar fazendo os vídeos Então, como a gente recebeu muitas mensagens lindas, maravilhosas Falando, nossa, gente, como é lindo o amor de vocês Maravilhoso, perfeito Não tem problema, vocês não brigam A gente começou a conversar aqui em casa sobre isso A gente já tinha conversado sobre isso outras vezes Pelo fato do eu falar, a gente se expõe na rede social, no Instagram e tal E a gente falou, ah, isso já seria legal a gente falar sobre isso, né Falar sobre problemas que todo mundo tem E, assim, nem precisaria falar isso É lógico que a gente tem problema, é lógico que a gente tem briga, dificuldade, né Quem que vai filmar Ah, a gente briga, quem que vai filmar um casal brigando É, lógico que a gente não vai ficar postando na internet Ai, acabei de brigar com a Fernanda, estou muito mal, eu quero matá-la Mas a gente, claro que a gente sempre posta coisas boas, coisas bonitas Porque é o que a gente gosta de compartilhar com as pessoas E o que a gente quer compartilhar é coisa boa Então a gente compartilha coisa boa Mas as pessoas mais próximas da gente, com certeza A gente chega e fala, ó, tô com problema tal Briguei com a Fernanda, não tô gostando disso e... Não tô gostando dela, tal É o que acontece É normal, a gente tem as pessoas que nos ajudam Que são nossos amigos, conhecem a nossa vida E conhecem os nossos problemas Isso a gente não vai estar compartilhando na internet Mas a gente quis, nesse vídeo, a gente estar falando um pouco sobre isso com vocês Como que a gente faz pra lidar com os nossos problemas Ó, primeira coisa, a gente não vai estar... O que a gente vai estar falando não quer dizer que são verdades absolutas São coisas que a gente aplica na nossa vida, que funcionam com a gente Coisas que a gente viu com o passar do tempo que dá certo Mas não quer dizer que isso é geral, universal Nossa verdade, é verdade, é universal Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo São só conselhos baseados nas nossas próprias experiências, ok? Sim, coisas que a gente aprendeu com as nossas brigas Com as nossas melhoras, com outros casais, com outras pessoas E a gente gostaria de compartilhar A gente tava falando esses dias, umas semanas atrás Qual que a gente, se a gente pudesse, sei lá, dar um conselho pra alguém Falar qual que seria o segredo Não gosto da palavra, mas sei lá, tá, vou falar O segredo de um bom relacionamento E a gente conversando disso, a gente chegou à conclusão Que o segredo seria não esperar a crise pra melhorar A gente estar todos os dias melhorando um pouquinho Como é importante Eu todos os dias estar atento ao Rafa Ele estar atento a mim Eu estar atento a mim mesmo E ele a si mesmo Da gente ir se conhecendo e melhorando sempre Quando a gente melhora de pouquinho em pouquinho A gente não precisa esperar uma grande crise Pra ter aquela melhora E ter que mudar tudo Olha, um novo relacionamento Sabe? Dar uma nova página Então eu acho muito importante a gente estar em constante mudança E constante melhora também A gente estar sempre com o coração e com a mente aberto Pra estar melhorando A gente perceber as coisas que a gente precisa melhorar Não ficar olhando no outro Ah, você precisa melhorar isso Mas a gente estar sempre com o coração sensível mesmo Pra perceber, poxa, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer pra ser uma pessoa melhor? Gente, aumentamos a luz um pouco Tá muito escuro E esses dias conversando com a Fernanda Uma coisa que a gente tava conversando mesmo É que quando você casa com alguém Ou quando você começa um relacionamento com alguém Você tem que entender que a pessoa é um todo Ela é um conjunto de coisas É um conjunto de personalidade Um conjunto de caráter Um conjunto de defeitos Um conjunto de qualidades Porque muitas vezes a gente fica só naquele negócio romântico Nossa, como ela é linda Como ela é perfeita Como ela é isso Como ela é aquilo Mas a gente se esquece também Que a pessoa tem os defeitos Ela tem os problemas Ela tem as dificuldades dela E quando você tá entrando num casamento Num relacionamento Você tem que tomar isso em consideração também Você aprender com o tempo a amar Esse lado da pessoa também Todos os lados, né? E conhecer bem a pessoa Significa... Eu acho isso uma coisa muito importante É uma coisa que a gente sempre tenta estar colocando Tenta colocar no nosso relacionamento É a questão de Que conhecendo a pessoa Você sabe o jeito que ela gosta de ser amada Isso é muito importante, gente Como é importante? Porque a maneira que eu gosto de ser amada Não é a mesma maneira que o Rafael gosta de ser amado Um exemplo, tá? Pra vocês O Rafael gosta de ser amado Através de eu afirmar ele Falar que ele é lindo Que ele é maravilhoso Falar 70 vezes ao dia Te amo Eu gosto de ouvir Falar que ele é o melhor homem do mundo Essa é a maneira do Rafael amar Isso pra mim não é importante Se ele não falar pra mim Te amo Nos próximos três dias Não tem problema Se ele não me afirmar Não tem problema Essa é a linguagem do Rafael Já, Fernanda A linguagem de amor dela É isso daqui Ficar a tempo junto Tempo de qualidade Me dá atenção Que eu dou atenção Que eu fico olhando no olho dela Quando ela tá falando as coisas Quando ela tá mostrando as coisas Eu tenho que ficar olhando No fundo do olho dela Mentira, eu não faço assim Mas eu me dá tempo Ela gosta de eu ficar com ela Que a gente fica junto Tempo de qualidade Quer estar junto Quer estar grudada Vai andar pela casa Dá a mão pra ela E anda pela casa Dá pra dar a mão Ficar conversando Na porta do banheiro Exatamente Eu gosto Então quando a gente entende A linguagem do amor mesmo Do outro Tem um livro que fala sobre isso Cinco linguagens do amor A gente consegue Amar direito a pessoa Amar melhor Porque às vezes você tá dando Um amor pra pessoa Um tipo de amor Jurando que a pessoa tá adorando Porque você gostaria de receber isso Quando na verdade a pessoa Ela tanto faz isso pra ela Então às vezes o Rafael Ficava me afirmando Me afirmando Me afirmando Me afirmando Achando que isso tava sendo O máximo pra mim Porque eu não tava precisando Só de atenção Eu só precisava que ele chegasse em casa Sentasse no sofá Olhasse na minha cara E escutasse eu contando Como foi o meu dia Ou que sei lá Que falasse Nena Sabe contando alguma coisa Só nós dois juntos Ou às vezes eu tava dando Um montão de tempo pro Rafa Exatamente E eu sou uma pessoa Que eu gosto muito De ter meu tempo sozinho De ficar sozinho E às vezes a Fernanda chegava E queria ficar comigo Eu falava Ah Nena Eu vou ali comprar um pão Ah deixa que eu vou com você Ai Nena Eu não me solto Eu falava Então meu amorzinho Fica aqui em casa E tava me amorendo Sozinho né Então nem sempre Você tem que descobrir Milagrosamente Ou ler muito bem A pessoa Porque isso daí Esse negócio de ler a pessoa E descobrir as coisas Vem de depois De muito tempo né Uma coisa muito importante também É a sinceridade Às vezes a gente quer Que a pessoa Como o Rafa tava Foi um negócio de querer Que a pessoa te leia né Com o tempo Fica natural A gente conhecer um ao outro A gente já consegue se ler Mas depois de muito tempo De sinceridade Eu não penso que o Rafael Descubra coisa de mim Se eu posso falar com ele Uma vez eu ouvi uma frase Que eu nunca mais esqueci Que é A única pessoa que tem direito De ficar bravo Sem se explicar É o neném Que ele pode chorar Sem precisar explicar nada Porque ele não sabe falar A gente sabe falar A gente fala Então a gente pode se comunicar O Rafael tem direito De falar pra mim As coisas que ele não gosta Eu tenho direito De falar as coisas pra mim Que eu não gosto A gente não precisa ficar O tempo todo falando Ah mas você sabe Fala Conversa Lógico depois de um tempo Falar a mesma coisa A pessoa tem que ter noção né Mas tenha Seja sincera um com o outro Fala aquilo que você não gosta E isso foi até uma coisa Uma dificuldade que eu tinha no começo Porque quando a gente começou a namorar Eu tenho ainda Muita dificuldade né Pra me abrir Pra expor Pra chegar no profundo Pra falar muito As coisas que eu gosto Que eu não gosto As dificuldades e tal E eu tinha isso com a Fernanda também Como eu não queria brigar Eu não queria discutir Eu acabava guardando pra mim Ela fazia uma coisa Que eu não gostava Ou que eu não concordava Ou que eu tinha ficado chateado E eu não falava Porque eu não queria brigar E isso foi um erro muito grande Porque eu acabava acumulando as coisas Aí eu explodia do nada Ou eu ficava com cara de bunda pra ela Ela sem entender nada E eu não querendo falar Porque eu tava ali Querendo poupar ela Na minha cabeça né Ou poupar Ou evitar uma briga né É mas o enfrentamento Ele é inevitável Você tem que enfrentar Pra poder progredir Sim Então eu comecei a aprender A me abrir mais E falar Ah Nena Não gostei disso Não concordo disso E mesmo que ela não concordasse A gente tentar num diálogo Tentar argumentar Não que seja um debate Uma crítica E apontar o dedo na cara Mas um diálogo Uma conversa mesmo Racional Onde que eu falo E você entrar ali Naquele diálogo Naquela conversa Com a ideia de resolver o problema Não apenas expor Falar Ah não gosto desse ponto Não Não gosto disso Porque me faz sentir isso E o que que a gente pode fazer Pra melhorar Onde que a gente pode ir Nisso tudo que o Rafael falou A importância do diálogo né Como é importante a gente ter um diálogo Ter uma conversa Onde existe duas O diálogo quer dizer Que duas pessoas estão falando E quando eu estou falando Eu saber que tem alguém me escutando E quando o Rafael está falando Ele saber que eu estou escutando Então é uma via de mão dupla Como na verdade No diálogo Muitas vezes a gente vai pro diálogo Muito disposto a só falar Né Eu digo isso É isso por mim mesma Quando é importante no diálogo A gente entender Que no diálogo A gente tem que ir disposto a falar E a também ouvir E eu estou falando isso Gente Sendo que é uma coisa Que é muito difícil pra mim Até hoje Pro Rafa também Não é fácil ter um diálogo Num momento difícil Numa coisa que a gente não está gostando Sei lá Uma coisa que eu estou com muita raiva Ter um diálogo calmo É muito difícil Mas é um exercício necessário E também que ele traz bons resultados Porque a nossa conversa A gente sempre tem esse objetivo Da nossa conversa É sempre evoluir O diálogo que a gente tinha lá atrás Ter evoluído O tipo de diálogo Que a gente tem hoje Sabe Um diálogo melhor mesmo Pra o diálogo acontecer A gente tem que ser muito humilde Humildade também No relacionamento É uma coisa muito importante Porque a humildade Ela ajuda a gente A olhar pra gente É muito importante Que eu conheça os seus erros Rafael E eu ajude ele a melhorar Mas também é muito importante Mesmo importante que é De eu ajudar ele a melhorar E mostrar que ele está errado É tão importante Quanto eu olhar Pros meus próprios erros A gente vê muita gente Que elas estão Muito prontas pra atacar Elas estão muito prontas Pra ver o erro do outro Mas elas não estão Nem um pouco prontas Pra ver o próprio erro Então muitas vezes Antes de você chegar apontando Querendo mostrar o erro Da outra pessoa Ou que te chateou Você olhar primeiro Poxa, o que eu fiz Ou o que eu deixei de fazer Ou o que eu poderia Ter feito melhor Pra essa situação Não acabar da forma Como acabou Então na hora da conversa Se você já está Com essa humildade E com essa cabeça aberta Pra melhorar É muito mais fácil Porque depois Você não tem que ficar pensando Depois de não sei Quanto tempo Você reconhecer Ali já na hora Já cria esse ambiente Uma coisa muito importante Gente Buscar ajuda Existe muita gente Que está passando Por um monte de problema E não busca ajuda E eu tenho pessoas Que eu conto Desde sempre E elas sabem Os meus defeitos Sabem os defeitos Do Rafael São pessoas imparciais Que nos ajudam Eu acho muito importante As pessoas Ter aconselhamento De pessoas mais sábias Que tem mais experiência Ou de amigos Sobre relacionamento Compartilhar problemas A gente tem amigos Que sabem De algum problema Do nosso casamento E a gente troca Uma figurinha mesmo Sabe A gente não é autossuficiente A gente não precisa Estar passando por um problema Sem saber resolver Quando a gente pode Estar buscando ajuda E eu posso dizer Que boa parte Do nosso casamento Hoje Como é do nosso relacionamento Tem muito a ver Com a ajuda Que a gente teve Das pessoas Sabe E as vezes também Você pode estar precisando De uma ajuda profissional De um psicólogo Sim De um médico De um terapeuta De alguma coisa assim E tem muito tabu Em relação a isso E é muito importante também E uma outra coisa Muito importante também Que a gente tem No nosso casamento É essa leveza De levar as coisas Numa boa Essa amizade Que a gente tem Graças a Deus A gente é muito amigo Desde sempre A gente foi muito parceiro Um do outro Ser leve Sabe A vida já é pesada A vida já é difícil Tem que trabalhar Tem que pagar as contas Tem que dar casa Tem que estudar Tem que fazer uma faculdade Tanta coisa Tipo Lógico Estou falando que A relação tem que ser superficial Mas Se você puder Ser uma pessoa leve Sabe Brigou Brigou Acabou Acabou Sabe Mudou de assunto Desenvolve a sua amizade Vocês fazem coisas Que vocês gostam juntos Vocês passam tempo Fazendo coisas Que vocês gostam Hobbies Indo no cinema Cantando Só qualquer coisa Vocês investem Na amizade de você Porque muita gente Investe na nossa amizade Com nossos amigos A gente não investe Na nossa amizade Como casal De falar nossa opinião De falar de nada De só ficar falando piada E a última coisa Que a gente queria falar É de tempo ao tempo Tempo é uma coisa Muito importante Às vezes a gente quer Um nível de relacionamento Ou a gente quer Alcançar certas coisas Sem ter paciência Pra esperar Pra essas coisas chegar Falando do que Eu posso falar Em relação ao Rafa Muitas coisas Que eu pedia Pra ele mudar E que ele não mudava Não estou falando De coisas graves Tem coisas que são Inadmissíveis Mas assim Coisas que me incomodavam Que hoje Ele conseguiu melhorar Sabe? E tenho certeza Deve acontecer Do outro lado também Mas assim Dá o tempo ao tempo Paciência Ninguém é um robô Que a gente muda Mas a gente é totalmente Moldável Moldável Não se agarra Na questão de tipo Ah eu sou assim mesmo Nasci assim E morri assim Gabriela Não, não, não A gente pode mudar A gente tem a capacidade De melhorar como pessoa Mas cada um tem O seu tempo Dá o seu tempo Vê o esforço A pessoa só tem Se esforçado pra melhorar Aí você tem que estar Mais do que nada Disposto a melhorar Disposto realmente Esperar, lógico Você tem que esperar Dar tempo ao tempo Pra outra pessoa Poder melhorar Mas Se ela está disposta A melhorar É muito mais fácil Você não está Ali cabeça dura O coração fechado E não Vou mudar Eu sou assim E a pessoa que me ama E já que ela casou comigo Já que ela está comigo Ela tem que me amar assim Sim Entender que as pessoas As pessoas mudam Elas podem melhorar E é isso gente É assim Entre trancos e barrancos É A gente continua assim Eu sempre falo Que as vezes eu vejo Gente Alguns relacionamentos Que as pessoas Elas estão sobrevivendo Sabe? Estão sobrevivendo Ao No meio dessa Luta toda Todo mundo machucado Todo mundo ferido Todo mundo se odiando Tá lá Eu não quero sobreviver A um relacionamento Eu quero viver ele De forma plena Melhorando cada dia Tenho certeza Que a gente vai ter Um monte de problema Pela frente Não é fácil Escolher estar Com uma pessoa Não é decisão fácil Eu estava falando Antes de começar o vídeo A gente estava conversando Sobre isso Que o amor É uma decisão mesmo É uma escolha racional Muitas vezes Mas que essa decisão Seja uma coisa gostosa Na nossa vida Não que seja mais um peso Por mais que seja difícil É difícil É difícil mesmo É difícil Não é sempre fácil Mas do que eu puder Estar facilitando Eu vou tentar Estar facilitando Deus sempre quer O melhor pra gente Ele quer A nossa felicidade plena E muitas vezes A gente que não permite isso Ou a gente não permite O outro viver Essa felicidade plena Então a gente entender isso Que Deus quer o melhor Mas não basta Só ele querer A gente tem que querer O melhor também A gente tem que querer ser feliz Pro nosso relacionamento E querer que o outro Seja feliz E fazer o máximo Por isso É muito gostoso Ser feliz Você merece ser feliz Você pode E deve se permitir Ser feliz E principalmente ajudar E permitir o outro Ser feliz também Rafael, você me falasse Menina, você merece ser feliz Eu mereço ser feliz A gente merece ser feliz Não importa o que você fez Onde você O que aconteceu A gente merece ser feliz E desfrutar De uma vida maravilhosa Como é que é a música De felicidade da vida? Eu só Quero ser feliz Interna, gerna, mentira Sabe é onde eu nasci Ritmo, Rafael E poder me orgulhar E ter a consciência Galera, e é isso Desculpa pelo vídeo De 39 mil minutos Valeu, galera É isso Se vocês quiserem falar mais Sobre relacionamento Qualquer outra coisa Fala com a gente Estou sempre lá no Instagram Respondendo Adoro conversar com as pessoas Já que eu estou trabalhando mesmo Tenho tempo pra isso E é isso, gente Essas foram as nossas dicas Se vocês sejam pessoas Muito felizes E que vocês sejam pessoas Realizadas No relacionamento de vocês Não sejam pessoas negativas Saia desse negócio Salão, é negativa Tenta Ou você está no relacionamento Ou você não está Já não está no relacionamento Só reclamando Ou faz pra melhorar Ou não faz Ou está ou não está Entendeu? E é isso, gente Isso aí Vamos ser feliz A gente se vê no próximo vídeo Um beijo E tchau Tchau